Foi enviado com conhecimento do cidadão Robespierre. Lamento ter que informar que o cidadão Robespierre foi guilhotinado em Paris há três dias. Tenho que ir com eles. Informe minha família. Mas eu não sei onde moram. Roupa avião 17. Mesmo no verão, o uniforme de um sargento deve estar abotoado de acordo com o regulamento. Para onde irão levá-lo? Não sei. Não importa. Espere por mim. Eu voltarei. E foi o que eu disse no começo. Aventureiro. Isso será o fim desse homem. Aventureiro. 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 Obrigado.